O ex-presidente do BCP, Filipe Penhal, criou o Movimento dos Reformados Indignados, ao qual aderiram vários outros miseráveis, que, por causa do aumento da carga fiscal, deixaram de ganhar reformas pornográficas para passarem a receber, no máximo, reformas eróticas ou soft-porno. O Portugalex sabe que o Movimento dos Reformados Milionários Indignados tem um protesto marcado para esta noite, na Quinta da Marinha, e até já estão a fazer os cartazes. Ouça, eu tenho um sobrinho que tem imenso jeito para design gráfico e está a ser uma mega-ajuda, amazing. Olhe para os cartazes tão lindos. Quero que os leia? Se calhar é melhor porque isto é na rádio, não é? Pindérico. Então ouça. Gaspar, seja um querido. Devolva a reforma ao meu marido. Passos. Pior do que isto está, só viveremos a má. Não vamos cair no lodo, de todo, de todo, de todo. E este que é o meu preferido, porque retrata bem o desespero em que as pessoas como nós se encontram. Socorro. Tire-me daqui. Qualquer dia. Dinheiro que tenho, posso que ir. Daniel Oliveira abandonou a militância do Bloco de Esquerda, partido onde estava desde a Fundação, por discordar da forma como a atual direcção foi eleita e por entender que o Bloco é hoje uma força de bloqueio, como o Daniel Sampaio no Sporting ou o Porsche Panamera no casamento da Luciana Abreu e do Jaló. O antigo coordenador do Bloco, Francisco Loçã, já fez saber que o partido que quiser ficar com Daniel Oliveira terá de pagar os respectivos direitos de formação. Foi o Bloco que lhe ensinou tudo o que ele sabe. Quando ele veio para aqui, não era ninguém. Andava aí, em movimentos secundários, a lutar pela liberalização de coisas menores, como as suíças à Elvis e a interrupção voluntária da medicação com antibióticos. Quando o fomos buscar, ele ainda comia carne e peixe, vejam bem. Estava sempre agarrado a uma coxa de frango ou um pedaço de entrecosto. E agora come tofu e seitan como ninguém. Fizemos dele uma estrela da política internacional e agora queremos receber o que é nosso. O portugalexa sabe que Daniel Oliveira e o seu empresário Jorge Mendes estiveram reunidos com a direcção do Partido Comunista e já existe um princípio de acordo, faltando apenas passar nos testes médicos para assinar por cinco épocas.